O Hildo simplesmente caminhava no meio de campo Ele sentiu o grau Ele não sabia jogar O Hildo foi mal O que o Roger fez? O Roger tira o Hildo aos 39 Do primeiro tempo E daí ele bota o Bitelo Ele faz uma configuração de meio de campo diferente E bota uma dupla de ataque ali De Elias e Janderson e puxa o Janderson pra esquerda Por que ele puxa o Janderson pra esquerda? Porque ele disse assim Janderson, o Bustos tá fazendo uma festa nas costas do Hildo O Nicolas não tá dando conta E isso vai nos prejudicar Então o Roger puxa o Janderson pra esquerda E diz, Janderson, acompanha Deixa aquele outro lado lá, agora azar Agora o Bitelo vai pra lá e fecha Porque eles não tão atacando pela esquerda Inclusive o Moisés Jogou o jogo inteiro Com um ligamento lesionado Isso foi muito Com todo respeito, foi muito foda Muito difícil Mas de qualquer forma O Inter não atacava pela esquerda O Inter atacava pela direita Por causa das costas do Hildo Então o Janderson foi pra lá E tentou neutralizar isso E não conseguiu Porque o gol do Inter Sai de um cruzamento do Bustos E vai lá pro outro lado Pega as costas ainda do Orejuela Que não tá marcando absolutamente ninguém Completamente irritante O Orejuela naquele jogo O gol que o Grêmio toma por ali Igual o Rafinha Que não marcou naquele granal Passou por todo mundo Caiu lá do outro lado E o Thais fez o gol E tenebroso Só pra completar, Ternizinho Desculpa O que eu vejo do Janderson é isso Eu não vejo um Janderson construtor Eu não vejo um Janderson inteligente No sentido de pegar a bola Ocupar o espaço E tal Coisa que o Pedro Rocha fazia O Janderson é esse jogador Do Roger chegar pra ele e dizer Janderson, eu preciso que tu jogue no gol hoje E o Janderson vai lá e joga Porque ele é raçudo Porque ele é interessado Porque ele é um cara determinado E isso é muito legal Sim Mas eu não sei qual é o teto dele Eu acho que o teto dele é tipo um Alisson Assim Não vejo um potencial pra virar um Pedro Rocha Como o Mário Godoy falou Questionamento pra todos da mesa Aí vocês vão Muito interessante Vocês debatem aqui Eu tenho a minha opinião E essa opinião é a que eu vou questionar Vamos ver se vocês concordam ou não Uma e treze O Roger Treze e treze Treze e treze Terá a ter um lindo namorado É horas iguais? Ela tá, né? Tu te ligou que ela tá no clima, né? É no clima de rebelde Como é que foi tuas apostas ontem na KTO? Eu basta Deu zebra ontem Então tá pelo amor, viu? Tu viu? Basta deu zebra ontem DM pra ela Vai lá, Ninguém Vai lá, vai lá Olha só O que eu tenho pra falar é o seguinte, tá? Cara, o Provo Eu vou começar a chorar O Provo tá com o olho cheio de lágrima Eu apostei no Manchester e no Ajax E deu tudo errado Eu não vi o jogo Passou o Atlético e o Benfica Foi 1x0 pro Benfica 1x0 pro Benfica A odd no Benfica tava 7,50 Eu pensei 1x0 pro Benfica Lá na Holanda E outra E outra O Ajax O Ajax atacando o tempo inteiro E nada E nada Primeira bola do Benfica O centroavante dá um testaço pro gol Fala de marcação, por sinal Quando eu vi a odd do Benfica Eu sabia que eu tinha que ir Mas eu não fui Manchester E Atlético de Madrid Em Manchester O Manchester United Atacando, atacando, atacando Duas bolas Um gol foi anulado Que até foi o gol do João Félix Foi anulado Segunda bola Numa jogada Tribunitinha Renan Lodge Faz o gol Acabou O gol do Renan Lodge Olha Cesar Weiler olhou pra TV Presta atenção na jogada O que aconteceu ontem Podemos dizer que foram duas zebras Então Podemos dizer que sim Podemos dizer que sim Eu acho que o do Atlético não Eu digo que os ser jogos em casa dos mandantes Foi Foram duas zebras Acho que a Jax A Jax e Benfica foi zebra Porque o Benfica realmente tem um time muito mais limitado Banco Nem entrou Podia voltar Eu lembro E o Manchester Vamos refazer todo o time de 2017 Então Vamos buscar todo mundo Deixa eu fazer a pergunta Cadê o Bruno Rodrigo, hein? Falando em 2017 Pá, meu Aí tu Ele e o Christian Cadê O Adriano O Adriano Aquele volantão O Christian chegou a tatuar O Adriano é de 2013 Mas ele é campeão, cara Ele é campeão Fazer o quê? É eu chegando na escola Sem fazer o trabalho Uma ganha da nota O Henrique Almeida Foi campeão da Copa do Brasil Não fez nada Mandou a torcida tomar naquele lugar ainda Ainda fez mais que o Christian Mas eu acho engraçado pra caramba O Henrique Almeida Assistiu o jogo no Beira Rio Assinou com o Grêmio no outro dia, cara Que coisa mais absurda Só serviu pra corneta e meme Roubaram Como é que é o Wi-Fi, né? Lembra da história do Wi-Fi? Pegou o Wi-Fi e vazou Vai daí, vai daí A pergunta que eu ia fazer é O Grêmio com o Roger Machado Deu muito certo com o Ramiro Jogando pela direita Ramiro E a gente E na minha opinião O Ramiro O do Roger Machado? Do Roger Renato Meu, o Roger nunca botou o Ramiro O Roger já tinha posto o Ramiro na ponta Na real O Roger botou o Negueba na ponta direita Na real, o Ramiro era lateral com o Roger, tá? Ele é lateral O Roger ele botou como lateral também Porque teve Olha só, deixa eu te contar Tem uma parada que tu não tá lembrando Lembra do Wallace Oliveira Que chegou pra jogar Do Chelsea pra jogar de lateral Botou o Ramiro no banco Eu não queria lembrar Botou o Ramiro no banco Eu não queria lembrar E o Ramiro era vaiado O Ramiro era outro jogador vaiado Sabe quando é que é a redenção do Ramiro? Grêmio e Palmeiras 2x1 Quartas de final da Copa do Brasil Desculpa, semifinal da Copa do Brasil Ele faz um golaço Um golaço contra o Palmeiras E sabe onde é que ele jogou? Como ponteiro direito Pois é Lá na abertinha E por que não colocou? E ali E por que que tava na casa mata? Renato Porta Lopes E aí a pergunta que eu tenho pra vocês é Sabendo que o Ramiro foi o único O último ponto que deu certo O ponto direito que deu certo E eu sinto informar pra vocês que sim Tá bom? Não teve outro Não teve outro Vocês podem pensar aí Eu vou dar Ih, olha lá Ih, é verdade É verdade Parabéns pra todas as mulheres Foi o único ponto Foi o último ponto que deu certo O ponto direito que deu certo Por que não testar o Bitelo lá? Ah, mas o Bitelo tá O Bitelo tá bem no meio Ah, isso aí tu me pegou de calça Mas daí tu sabe o que que tu faz, né? Com isso aí tu abre Tu abre vaga pro Thiago Santos, né? Não, o Bitelo tá dando certo O Bitelo tá dando certo Da forma com que tá jogando Eu acho que a gente tem que mexer no que tá dando errado Eu acho Eu acho que o que tá certo a gente não mexe O grande problema do Grêmio nos últimos anos No tempo do GPR ela não falava isso O grande problema Porque o futebol é Porque Engraçado, né? Porque o futebol é incoerente Que vale a incoerência? O futebol cabe incoerência Eu estou aqui pra ser incoerente Mas o grande problema do Grêmio nos últimos anos É insistir no erro E o que dá certo descartar O Bitelo tá dando certo na forma Jogando ali como volante E ele nunca foi puxado pra ponta na base Ah, bom Mas aí Mas aí é uma questão de adaptação Essa info não tem Mas eu acho válido o teu questionamento Porque Acho válido Mas Pô, tá dando certo ali, irmão Eu não sei É porque, meu A ponta direita do Grêmio Eu não vejo solução Não tem um jogador Não, a solução é tu Não, é que assim A solução é tu contratar Ou tu joga um 4-4-2 Ou tu É que quem contrata no Grêmio Não tem conhecimento de mercado suficiente Acho que o principal é isso Porque tu tá tentando achar Um pensamento mágico muito nobre De tentar reconstruir Uma coisa que deu certo Lá em 2017 Um pensamento mágico muito nobre 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 Um pensamento mágico muito nobre